É, tá na compra sem querer, né? E hoje tem promoção, pessoal, em Surubim, aqui no meu banco, que é ormão. Hoje aqui, um é três, dois é cinco, quatro é dez. Quatro é dez, dois é cinco, um é três. Vale a pena. E aceitamos cartão de crédito da... Ui! Só não aceitamos cartão do seu, porque é aqui no hospital, mas o resto não aceita. Pode ver que vale a pena. E temos todo tipo de tempero. Pega marido, pega esposa, vai da lancha, páprica doce, páprica picante, páprica da fumada. Tem, tem, tem. Meu freguesa vem comprar eu. Aí eu pergunto a minha freguesa, Se quiser, é melhor pedir ou roubar? É melhor você pedir ou roubar. Ah, põe me dê, tá aí? Bom dia, bom dia, pessoal. Mais uma vez eu tô aqui na Feira Livre de Surubim, Pernambuco. Hoje é dez, no último ano é dois mil e vinte e quatro. Já vamos começar a diferença aqui. Já vamos começar no açougue público aqui, ó. Vou chamar a página pra vocês. A Feira Livre de Surubim aqui, ó. E vou começar no diferente aí. Mandar um abraço lá pra Neco. Mais santo. Vamos girando aí, vamos mostrar Neco. Vou dar um giro aí na Feira, viu? Comecei logo dentro do açougue aí, ó. Comecei logo por funcionar aqui o açougue público aqui. E o preço da carne aí. A roupa do gato aí varia aí, ó. A roupa do gato varia aí, Dinho. Aí, ó. A roupa do gato tá quanto aí na região? Duzentos e quarenta. Duzentos e quarenta, só. Foi bom aí, foi bom. O menor preço aí? Vinte reais, vinte e vinte e vinte. Vinte e vinte, vinte e vinte. É uma lenta? Vinte pontos, menor preço aí, ó. Vinte e promoção. É isso aí. Vamos dar um giro aí, mostrando aí, ó. Aí, no bloco, onze aí, ó. Bora, cupinho. Voltei aí. O menor preço aí? O menor preço é dezoito. Dezoito pontos aí, ó. O menor preço. Vinte e vinte e vinte aí, ó. Já pá aí. Vamos girando aí. Agora vamos de arroz, saindo aqui do açougue. Vou entrar aqui já na... Do lado da feira de frutas aqui, ó. Do surubim aí, ó. Mandar um abraço também lá pros pessoal lá de Cubatão e Pujuca. Amanhã eu tô lá no Marinho, mandando uns abraços, ó. Lá pros caras da... Armadura da... Lipan. Tô mandando um giro aí na feira e vamos mostrar aí, ó. Capajão Alfredo também. De Cinto Serra Veio. Lá uns abraços lá pros... A galera de lá. Rio de Janeiro. São Vicente, lá em São Paulo. Santa Cecília. Ó Zé do Caju aí, ó. Olha Zé. Hoje eu cheguei, viu. Caju só amanhã. Só amanhã. Ô Caruaru, quanto é a goiaba? Os caras tão perguntando quanto é a goiaba, Caruaru. O Araçá tá... Tá 5 reais e 10 centavos. Vassan. É... 10 centavos. Vassan. Não, não pode. É pro meu menino, que a minha mulher teve 2 anos. E a tua nega lá de Pujuca? E a minha gatilha lá de Pujuca. E aí, rapaz. O que é que eu faço pra mandar... Um alô pra ela? Já tá mandando já. Pode falar o nome dela, não? Não sei. E aí, rapaz. O nome dele é o Cotilha. Pode falar não? Cotilha. Cotilha? Olha, a verdade é que tem uma nega aqui, ó. Ela é de Pujuca. Ela é de Pujuca. E aí, rapaz. Pode falar com uma nega nova, Eu boto a duas mãos no fogo. Ela não bebe, ela não doça. Vai se queimar, tá aqui. Ela tá grávida. Vai ganhar a menina agora, do meu Cotilha. É, bota a duas mãos no fogo. Qual é a cadela? De 2 anos. De 2 anos. Eu boto a duas mãos no fogo e não me queive. Remédio de gripe é o quê? Oi. É, Raíl. Eu boto a duas mãos no fogo e não me queive. Ela não bebe, não doça. Vai se queimar, tá aqui. Se ela me deixar, eu nem bebo, nem come, nem duro. Eu boto a duas mãos no fogo. Nem bebo, nem... Ela me deixar, eu não bebo. E o remédio de gripe? O remédio de gripe. Mas é outro. Oi, eu tive que cuidar dela, que nem moça cacita dela. O remédio de gripe é a pitula e mãe olha. O remédio de velho não é nova. Caruaru vai embora, conta pra mim. Segura, fião. Vamos girando aí, pessoal. Caruaru é receio. Vamos subindo aí. Vamos soltando o dedo no joinha aí, pessoal. Amanhã eu vou estar lá no... No... No Marinho. Amanhã é o dia dos abraços aí. Tem uns abraços aí pra me mandar aí. Vamos deixando aí no comentário aí. E amanhã eu vou estar lá. Se Deus quiser. Vamos girando aí. Vamos girando aí. Vamos chamar feira. Livre aí. Ok? Quem for estar de fora aí da terrinha aqui, é hora de matar a saudade aí, ó. Mostrando aí a terra. A feira aí, ó. Olha o feijão aqui. Aí, ó. Bebeirinha. Onde é? O quilo desse aqui dá conta pro meu amigo? Feijão é R$17,00. R$17,00 aí. E a fava? A fava é 2, milha é 7,2, fava é 18. R$18,00 o quilo assim, ó. R$18,00. Bem verdinho aí, ó. Isso é o que? Breda? Não. Rúcula. Rúcula. Isso aqui era bredo. É, tá. Vamos girando aí a feira. Fiz surubinha aí, ó. 10 do 8 do ano. Ok, joga, joga, joga. Bom dia. Tá de quanto, amiga? R$26,00. 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 R$26,00 o quilo aí, ó. Vamos subindo, vamos mostrando aí, ó. Tá acertando o dedo no joinha. Só me seguir aí, pessoal. Nas redes sociais aí. Andando pelo site, é que você vai me encontrar aí, ó. Mostrando esses conteúdos aí de feira livre. Feira de animais do dia a dia aí. Sempre postando os conteúdos aí pra vocês aí. Essa feira aqui, pessoal, é grande aí no sábado. Na verdade, aqui, essa ceiaza aqui tem todos os dias, né? Mas a feira tradicional mesmo é no sábado. Tá, olha aí o preço da abacaxi aí. Essa aí é 3 por 5, pela vez, não. Tá de quanto abacaxi? 5. Abacaxi é 5. 5 por outro. E a melancia? Melancia tá 3, rapaz. 3 reais. Uma inteira. 10. Essa é 12, né? 10 reais, uma inteira. 10. 10. 10 reais. Tá vambora subindo aí e buscando aí a feira aí, ó. Enquanto tu tá vendo a feira aí, não esqueçam de deixar o joinha não, pessoal. Deixando o joinha aí, me ajuda aí o YouTube, vai entender que vocês estão gostando do conteúdo aí. Vai divulgar mais o trabalho aí, beleza? Tá, beleza? Tão deixando aí no comentário que amanhã eu tô mandando uns abraços aí, ó. Aí, ó, banana aí, ó. A unidade aqui é quanto? 2,50, ó, Vaguinho. 2,50 a unidade aí. Tá mandando uma volta aí, ó. Olha o jabazão aí, ó. A partir de 27 reais aí, ó. 28 reais, né? Melhor jabá aí, ó. Olha aí, guerreiro. Filma aí, veja aí. É a melhor charque do Brasil aqui, ó. A melhor de sorobinho. Fica aí, guerreiro. Tudo bom, guerreira? A melhor charque aí dele. Veja aí a qualidade. A partir de 28 reais. 28, 30 aqui abertinho, ó. Obrigado, guerreira. Aí, guerreiro. Olha aí, freguesa boa. Surubinha, capital da vaquejada aí. Aí, o pessoal que tão fora aí, ó, de sorobinha aí, tá na hora de matar a saudade aí, de relembrar aí, as voltas que já deu aqui nessa feira livre aí, ó. Aí, vamos seguindo aqui ali, vamos saindo já na rua ali, da... dos bancos de roupa ali, ó. Vamos montando ali. Hoje, eu comecei o vídeo lá pelo açougue público lá, montando as carnes lá, o preço das carnes lá e o preço da rouba do gado. Vamos embora. Aí, ó, a macaxeira. É das melhores. A macaxeira aqui é das melhores, a macaxeira. A macaxeira é papa. É das melhores, três reais o quilo, ó, três. Macaxeira é papinha. É papinha aqui, ó, papinha, macaxeira mole. É papinha mesmo, irmão, a macaxeira aqui. É das melhores, a macaxeira. E o cara, só tomei. O cara é só tomei, tá sete reais o quilo. Aqui é papa, meu irmão. O cara põe, joga, é como é, tem nota por cima e um copo de cachaça. É, a macaxeira é papa, meu filho. É das melhores, a macaxeira. A macaxeira aqui é das melhores, chugui. Aí, vamos descendo aqui, ó. Mostrando aí a feira pra vocês aí. Bom dia, irmão, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Ela é boa porque não fala da vida de ninguém. E rio que tá crua, mas melhor ela cruzeada. A macaxeira é papa. É papa. Esse aí é bom de lá. É, é. Para compra sem querer, hein? E hoje tem promoção, pessoal, em Surubim, aqui no meu banco. É com ele. Hoje aqui um é três, dois é cinco, quatro é dez. Quatro é dez, dois é cinco, um é três. Vale a pena. Só não aceitamos o cartão de crédito, só não aceitamos o cartão de crédito porque é aqui no hospital, mas o resto não aceitamos. E temos todo tipo de tempero. Pega marido, pega esposa, vai da lancha, fábrica doce, fábrica picante, fábrica defumada. Tem, tem, tem. Meu freguesa vem comprar eu. Aí eu pergunto a minha freguesa, é melhor pedir ou roubar? É melhor você pedir ou roubar? Ah, pro MD, dá aí. É melhor pedir. Bom trabalho. A faca no chão. Ó, mais uma onda. É isso aí pessoal, ó, mais animado. Aí, mais uma onda aí na feira livre aí. Vamos virando. E aí meu irmão, bom dia. Bom dia. A mercadoria. Promoção de qualidade. Tomate, um quilo é três, dois é cinco. Promoção. Promoção aí ó. Promoção. Promoção. Aí, vamos virando aí, vamos descendo aqui na feira aí, ó. Tem um bom dia, ó. Nesse sentido é que eu tô aí, eu vou sair em frente o açougue público de surubinha aí, ó. E aqui pessoal Vamos subindo aí, vamos chegando ali Vou mostrar pra vocês aí, o Estório tá bandeirando Que roda lá com o tambor de baixo, o tambor de cima Nossa, na rua dos bancos ali É aqui na feira de surubinha Aí eu vou mostrar o Estório tá bandeirando também Pra vocês aí O sol já tá estralando nessa hora Vamos girando aí Aí ó Os pés de planta aqui, as mudinhas Aí vamos girando aqui Girando e mostrando aí pra vocês aí Olha os cajus aí Tá na hora dos pés de cana Encher a boca de água aí Caju com piturro Aí ali, a direita ali pessoal É o Estório tá bandeirando aí Roda pro tambor Vamos lá mostrar pra vocês aí Vamos girando e arrumou Combinei E aí, beleza? Segunda em João Alfredo Segunda em João Alfredo, né? Segunda em São Paulo Já sabe, já sei já Aí ó A lojinha aqui é grande, né? Não, não passei A lojinha aqui é grande Só ganhei a feixe Gira irmão bom aí Vou dar uma uva aqui E aí aqui pessoal Os pés de planta bandeirando aí Roda pro tambor de baixo Tambor de cima Roda a bandeirando aí Aí, roda pra onde amigo? Aqui vai do tambor, salvador Cabaco, tambor de baixo Tambor de cima Malebato Freixó Jato do Rosário Cajá de França Cajá dos Maitim Cajá de Batista Todo lugar Todo lugar aqui Todo lugar aí Só tem o passageiro E aí que bota pra moer Bota pra moer aí Os pés de bandeirando aí Vai de guerra É os meus que transportam aí Do Nordeste aqui E aqui estamos em Surubim aí Aí vamos voltar E aqui vamos girando aí E aqui vamos girando aí E aqui vamos girando aí O outro lado do Tá financiado aqui Vamos subindo Vamos descendo aqui Sentindo o O açougue aqui ó Mostrando aí a mercadoria Pra vocês aí ó É isso aí pessoal Amanhã Sempre reforçando aí Que amanhã Eu vou falar no Marinho Se Deus quiser lá Só deixar aí nos comentários aí Se quiser que eu mande Um alô aí Pra vocês aí Aí a farinha aí ó Já leva de boiada Como leva na pasta E aí E aí É isso aí É isso aí A graviola bonita aqui, bom dia E a autoridade? O quilo da graviola está quanto? O quilo da graviola, R$8,00 o quilo Olha o tamanho da graviola Coisa boa de verdade Leve de agrotom, natural E a uva? R$10,00 o quilo, qualquer um dela aí Qualquer um a 10 pontos o quilo aí Uva com caroço e sem caroço, né? Vem quinha, madurinha, caju Kiwi, amêndia, brócolis Olha aí, ó Uma mercadoria selecionada aí Moreninho nobre, baixo R$8,00 agora Oito por uma hora mesmo Moreninho nobre, R$8,00 Vamos descer agora sempre do mercado de carne aí Vamos pegar aqui, vamos mostrar Rafael das verduras lá de Confeitinho também é Lá de Para a Rau Rafael da verduras aí Olha o banco dele aqui Só que eu vou poder gravar Que tá tendo uma música lá E dá direitos autorais aí Tchau Obrigado.